Fala rapaziada, beleza? Azulbr trazendo mais um vídeo pra vocês de Mifor. E rapaziada, o vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês como vocês vão estar conseguindo aí pegar nível 70 aí, bem safe, bem de boa e rapidão também, tá bom? Então antes de mais nada, já deixa o seu likezão e você que tá chegando aí a novo, se inscreva aí no canal e seja muito bem-vindo, tá bom? Então rapaziada, o local é aonde? É no Mistério, tá bom? Azul, como assim Mistério? É isso mesmo rapaziada, o local que vocês vão estar conseguindo aí pegar nível 70 é no Mistério, tá bom? Então vou mostrar aqui ó, vou entrar aqui no meu Mistério, tá bom? Tô aqui no meu Mistério, então é esse aqui ó, Livro de Habilidade Perdida, esse é o Mistério que vocês vão estar precisando chegar, se vocês não chegou rapaziada, tenta chegar aqui que vai ser bem de boa, tá? E o pergaminho é esse roxo aqui, tá? Mal entendido, interminável, é esse pergaminho roxo, eu tô com 76% dele concluído, tá? Vocês não vão concluir ele rapaziada, por quê? Vou mostrar aqui pra vocês o porquê, quando você chegar nessa etapa 11, né? A pista 11 é nessa parte aqui que vocês vão upar aí rapidão, tá? A maioria da galera aí que já tá no nível 70 não concluiu ele, por quê? Porque tá upando ela de boa, tá safe, então tá de boa, não tem necessidade de estar passando por enquanto desse Mistério, né? Então vocês vão vir aqui ó, no mapa, área de biton, vocês vão vir, Lá em cima floresta cristalina, tá? Aí vocês vão colocar aqui ó, montanha cristalina penúltimo, beleza? Aí vocês vão colocar aqui ó, pedreira, e eu vou me teleportar lá pra pedreira, tá bom? Vou me teleportar aqui Cheguei aqui rapaziada ó, vou vim aqui ó, pra baixo, e eu vou lá naquela ilha lá, beleza? Vou lá naquela ilha lá embaixo lá, vai lá. Vocês vão dar dois saltos duplos aqui, beleza? É nesse portal aqui embaixo rapaziada. Aqui, vocês vão entrar aqui nesse portal. Cheguei nesse portal rapaziada, aqui é uma instância, beleza? A instância é onde só você vai entrar, tá? Não tem como você estar entrando aqui em PT ou com outra pessoa ou algo assim, tá bom? Se vocês entrarem naquela portinha rapaziada, na portinha esquerda, já era meu irmão. Vocês vão tá continuando aí o seu mistério e aí entrou ali e acabou. Não tem mais como você voltar, tá? Se eu quiser sair e voltar, eu consigo sair e voltar de boa, tá? Então, vocês vão subir aqui ó, pro lado direito, não vai entrar aquela portinha, porque vocês vão completar o mistério, tá? Vocês vão entrar aqui, pular aqui ó, e é aqui que vocês vão pegar nível 70 rapaziada. É exatamente nesse local aqui, que vocês vão pegar nível 70 rapaziada. Olha aqui ó, o XP que eu tô ganhando, beleza? Que bem safe, que bem safe mesmo. Tinha vários colegas aí que já tá nível 70 e não concluiu, não. E tá aqui o pano ainda, tá? A única coisa ruim que tem aqui, rapaziada, é a única coisa ruim que tem é que vocês só pegam experiência. Vocês não vão pegar aí itens específicos e nem cobre, só experiência, tá? Mas é o melhor lugar aqui que vocês vão tá culpando. Eu tô de lanceiro aqui, quem é mago ou até mesmo arqueiro fica ali no meio, mano. Fica agrando um monte de bicho, só vapo, 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 mano. E o melhor de tudo, rapaziada, olha aqui ó, o HP dos bichos, mano, é bem baixinho. E aqui ó, aqui eu tava no pico, tá? Tava no pico aqui. Eu consigo aqui ó, tá farmando com os potes pequenos. Eu nem gasto potes aqui na verdade, né? Aqui eu nem gasto potes porque eles nem me dão dano, mano. Beleza, rapaziada? Então é aqui também que eu vou tá conseguindo aí subir vídeo 70 e chegando lá eu vou ver se eu tenho um mistério ou não. Qualquer coisa eu continuo aqui também, tá bom, rapaziada? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, compartilha aí pros seus amigos. Se você já completou, mano, compartilha aí com seus brother, mano. Compartilha com seus brother aí e fala ó, não completa esse mistério não. Fica lá, safe, pano de boa, tá bom? Passa esse vídeo aqui pros seus brother também, tá bom, rapaziada? Então até o próximo vídeo. Valeu, filho, mano. Tchau, 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 tchau.